Gente, meu nome é Edson dos Santos, eu estou aqui para dizer para vocês que estou sendo torturado devido à ditadura, ao comunismo do Brasil, sou um brasileiro que estou fora do Brasil, estou em outro país porque a mídia da Rede Globo levantou mentiras do meu nome dizendo que eu era líder de manifestações antidemocráticas, eu perdi tudo pelo comunismo e nessa hora eu estou aqui jogado em outro país com contas bancárias bloqueadas e documentos bloqueados, tem pessoas que não sabem disso, mas eu estou aqui dizendo para vocês nessa hora para todos vocês que estou sendo torturado pela uma mídia que não para de dizer mentiras do meu nome, eu estou fora do país pedindo por socorro e por justiça pela minha vida e a vida do meu pequeno filho Pietro, por favor ajude-me em nome de Jesus. luxem a ao Tchau, tchau.